Começa agora! Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil Apresentação Marco Caruso Bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico, hoje é segunda, 25 de setembro de 2023 Enquanto eu relia as decisões de juros dos grandes bancos centrais da semana passada Minha sensação era de que finalmente o ciclo global de aumento das taxas de juros terminou O que não está muito claro para mim ainda é se isso vai de fato acontecer pelos motivos positivos Que seria a desinflação ir se consolidando pelo mundo Ou pelos motivos ruins para os mercados, de economias perdendo força demais O fato é que Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Suíça, para ficar com alguns Decidiram manter as taxas inalteradas semana passada Pregando a necessidade de seguir vigilante, é verdade Mas também de manter a calma Pela primeira vez, então, desde o final de 2020 Talvez não seja mais tão palavrão assim Esperar que a maioria dos 30 bancos centrais que eu gosto de acompanhar Reduzam suas taxas nos próximos, quem sabe, seis meses Viradas de ciclos assim nunca são fáceis de antever Porque os sinais sempre são contraditórios nesse momento Os dados não vão todos no mesmo sentido, na mesma hora, né? Cada um tem a sua defasagem, cada país tem a sua estrutura, etc E cravar esse timing é acreditar demais em modelos que estão errando mais ainda desde a pandemia Mas, na verdade, o que eu acho até mais relevante para vocês, né? Para quem não vive desse mundo aleatório que é o mercado financeiro no curtíssimo prazo É talvez perceber que a economia global se aproxima de um ponto de transição De menor crescimento e de menor inflação também Se a gente olhar para uma janela maior de tempo É o que os economistas chamam de um novo regime Caracterizado, então, por uma desinflação gradual E também pela desaceleração do crescimento Nenhum banqueiro central vai contar essa história de forma tão linear assim Porque não é o papel dele agora Ter certeza que a inflação vai para a meta E nem ficar alardeando o risco de PIB fraco demais E, fora isso, a alta do petróleo que a gente está vendo só piora essa equação, né? Como um choque típico de oferta, choque negativo de oferta Ele aumenta a inflação no curto prazo Mas também reduz o crescimento no médio prazo, certo? Para portfólios de investimentos em geral O que vai importar é se as grandes economias entram em recessão ou não Ou se a gente vai viver só um longo fim de ciclo Nos dois casos, de qualquer forma A renda fixa tende a ter um desempenho superior Aos demais ativos de risco, né? De qualquer forma Enfim, voltando para as nossas agora trincheiras de curto prazo Essa semana tem mais capítulos dessa história aí que eu estou contando No Brasil, o nosso Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom na terça E aí na quinta eles também publicam o relatório trimestral de inflação Os dois documentos vão dar maiores detalhes no debate ali entre os membros Sobre o cenário daqui pra frente E depois do relatório de inflação, o Roberto Campos Neto também concede entrevista Algumas dúvidas que eu tenho sobre esses documentos Quando eles atualizarem um PIB projetado pra cima desse ano Que está perto de 2% pra algo mais perto de 3% Vai ter alguma admissão que a economia pode estar sobreaquecida Ou eles vão seguir dizendo que a gente está muito abaixo do potencial da economia O tom sobre as incertezas fiscais vai piorar? No sentido de constranger mais as reduções de Selic? E por último, no sentido contrário O quanto que eles estão gostando do alívio na inflação daqueles itens mais complicados De preços mais inerciais que a gente tem visto recentemente E por falar em inflação, outro destaque então da semana é a prévia do IPCA de setembro A gente tem projeção abaixo do consenso aqui de 0,31% pro mês O risco de alta, ao contrário do que eu estou falando aqui Ainda vem da gasolina e do diesel Daquele reajuste da Petro que a gente viu meados de agosto Em compensação, a energia elétrica dá uma segurada na inflação Também com os alimentos com uma retração relevante Ainda por conta de carnes e também outros alimentos in natura Pra terminar, na sexta-feira sai uma nova inflação ao consumidor nos Estados Unidos Que vai ajudar o Fed a atualizar o seu cenário de curto prazo também Se o núcleo do PCI, que é essa inflação que sai Subir só 0,2% no mês Mais uma vez a inflação americana vai ter oscilado Menos do que aquilo que é compatível Com as projeções do BC americano pra esse ano Então a inflação poderia fechar Abaixo do que eles estão dizendo pra gente E aí, se você pega então os últimos 3 meses dessa inflação americana Tira os efeitos sazonais desse período e anualiza esse número Essa inflação já tá rodando meio e mais perto da meta deles de 2% Uma boa notícia Pra hoje é isso, turma Bom dia, bons negócios e sorte sempre Você ouviu Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados A economia global e do Brasil De segunda a sexta, às 6 da manhã No Spotify e YouTube